Bora, começaram o seu mundo do Mine. Nossa, até a tela de carregamento. Cara, tu fala isso e me dá gatilho. Para, cara. Eu vou começar solo, velho. Para, mano. Pensa lá, mineirando. Para, para, para. Que isso, cara. Olha as skins, velho. Calma aí, clã. Me dá uma segurada. Tamo em quino, tá? Tamo em quino. Olha o PC da NASA ali. Ai, voltei, clã. Tá tudo preto. 3 mil pontos, comprar munição. Ah, nota 10. Espada de madeira. Calma, calma, calma. Tá precoce, tá precoce. Precoce ainda. Não, 10, 10. Olha a vida, olha a vida dos coraçãozinhos. Olha a lã aqui, cara. Pera, pera, pera. Analisar skin, analisar outfit. Chega aí. Olha o forno. Paz, vamos ver se é o divinho. Esse aqui é o Dempsey. Nicolai. Não sei. E Bristoffen. Beleza. Imaginou que eu sou, já. Caraca, olha o zumbi da hora, velho. Olha os favoritos. Olha os favoritos. Cara, todo o mapa de Minecraft é impressionante, né, velho? Não, nem todo, mas é que isso é... Impressionante. Não, não, para, para, para todo mundo aqui fazendo a termininha do vídeo. Vai, vai, vai. Aqui em cima? É, para para todo mundo. Olha a música. A música é... Nossa, é a música, velho. Para, 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 para sim, para sim, para sim. Calma aí, estamos de lado, Novatic. Tá de costas pra gente aí. Olha o forno. Aí tem como eu olhar a espada que dá ouro, velho. É, apertar R. Pronto, aí ó. Nossa, fotinho lá em cima, mano. Isso é uma PGG, velho. Valei 10. Nossa, o dinheiro aqui é feião. Nossa, como é que tu... Estamos roubando muito aqui, cara. Aperta a tab. Aperta a tab. Caralho. Meu Deus. Vou desmaiar. Vou desmaiar, vou desmaiar. Que isso, cara? Eu vou apertar. Eu vou apertar esse mapa aqui. Deixa eu ver essa arma aqui. Olimpia, beleza. 1200. Tá caro essa primeira porta, hein. Ó, reproduzi... Ih, tem um creeper aqui em cima, mano. É um creeper. Vai explodir. Vai explodir mesmo. É um creeper, não um keep. Boa, Zaitama. Isso aí, Zaitama. É por causa que eu tô já preparando o psicológico pra final, velho. De novo. Keep... Meu Deus. Que susto, cara. Essa merda. Beleza. Granada. Tem um corpo no chão ali, velho. Caraca, quanta granada no bagulho, velho. Caraca, qual é o teu cabelo? Esse tava ganhando mesmo? GG, GG. GG, GG. GG, é isso. Caraca, um zumbi... Mano, esse creeper aqui vai dar trabalho, hein, velho. Mata, 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 mata. Caraca, é muito, velho. É muito, mano. Salve o bote. Salve o bote. Primeiro revalho. A caixa tá aqui em cima. Caraca, olha a skin das armas, velho. Skin de pedra, mano. Skin de pedra e madeira, areia na munição. Aqui é a pior arma do BO2. Caraca, genial, genial. Caraca, deixa eu comprar uma caixa, velho. Caraca, deixa eu comprar uma caixa, velho. Vai, 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 pega aí, pega aí. Ah, o Rise. A única coisa que eu vi. Olha, a animação de porta. Ah? Nossa, que da hora, velho. Caraca, essa arma tá muito louca. Olha lá embaixo como é que tá. Beleza, munição. É lagado. Ativou o quê? Eu ativar na alavanca, eu dei facada. Nossa, olha. Eu tô de castigo, mas garante o conteúdo, pô. Olha só, olha só. Pera, pera, pera. Atire no Screeper. Atire no Screeper. Vai ter um Screeper e tem que tirar neles. É um Screeperzinho? É como se fosse um trofeuzinho, é. E? Que que são essas flash aqui, mano? De quadro? Easter Egg. Easter Eggzinho. Aqui uma alavanca, tem que atirar nela? Pô, genial, hein. É o Hitmarker sendo igual do B.O.F4, hein, velho. Atira na alavanca. Nota 10. Alavanca do Dempsey. Ih, lá ele. Boa, boa, boa. Esse bagulho que tá tirando é alavanca, velho? É. É, mas alavanca. 13 mil. Abre as portas aí, velho. Novanti que tá com 3 conto, velho. Pô, tá. Foi? Nossa, ela demora pra abrir, velho. Que louco, mano. É em cima. Ó, stakeout aqui embaixo. Que isso, que isso? Tem um Mini Keeper aqui. É isso que você tem que... Creeper. 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 Creeper, homem. Ficando velho, ficando velho, ficando velho. Falta de prática. Falta de prática. Aí esse mapa. Speedzinho. Tá invertindo esse speed com essa janela, hein. Onde? Aqui nessa janela aqui, ó. Ah, é bagulho. Pois é, tem várias flashes dessas. Ah, tem uns zumbis alarmes identíveis aqui, mano. Como é que se chama, hein? Calma. Caraca, vou dar uma horinha as armas ali do lado, velho. Arma, espada. Tu sabe a Obsidian chorona? Aham. Então, eu tô conseguindo quebrar ela com a espada. Não sei se tem a ver com esteira aí. Abre aqui, porra. A porta. Calma, eu tô aniquilando os caras aqui. Então, deve-se dar dano nela. Tem uma no spawn, não tem? Eu quebrei ela. Foi assim que eu descobri. E o que que deu? Nada. Ainda. Vai que tem quebrar. Abri mais uma porta, hein. Pera aí. É legal que até as portas abrindo. Aí o Creeper. Peguei. EDW. Era pra ter pedra da música aqui, hein. Caralho. Que isso é isso? Caralho. Não, é o que eu tava mudando as gráficas aí. Do nada, eu vi um zumbi gigante. Não ia se quase não bater. Ih, ativei. Ativei aqui, ó. O urso. Ativei o urso. Um barulhinho, mano. Ó o Creeper do nada que apareceu. Você precisa coletar iron e... Coal é o que mesmo? É... Coal é carvão, mano. Não deve ser. Carvalho. A gente pegou uma peça do Shield aí, mesmo? Mineral, bagulho, cara. Acês ali, né? Deve ser pra fazer o isqueiro, né? É. Morri, morri. Caralho, que lugar apertado. Nossa, essa granata caiu na minha cara, velho. Pra quê? É que tá de beringã. Nossa, que spawn é esse de aqui? Calma, não. A gente tá aqui. Uh! Tem Creeper aqui em cima, velho. Boa, boa. Vou ver pra salvar o lixo, hein. GG. Aí. Boa, boa. Vou abrir a porta aqui. Recua, recua, recua. Vou abrir pro teatro. Vem, 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 vem. Bora lá, não chega. Chega. Tô pesado, mano. Tô chegando. Nossa, olha essa área. Liga a energia, hein. Topo. Liga. Liga o valor de poção. Mais um Creeper aqui. Ó, tem uma escada, tem uma escada. Magalho, magalho. Eita. Escada, escada, escada. Caraca. Vai! Era possível, cara. É vulgado o alimento. Que que é esse go-up aqui, mano? Que é isso? Sai. É só apertar, é só apertar o botão, pô. Mais aqui. Caraca, olha essa área aqui. Tá aqui da hora, velho. Parkour, parkour, parkour. Ah, não. Parkour, não. Não, relaxa. Passa por cima. Meu Deus, velho. Caraca, olha a gente. Tá numa mina, mano. Eita. Nossa, dá uma chegada na teia ali pra vocês verem. Bug visual. Eu acertamos. Eu acertamos o boss do mapa. Faço sim, mano. Que isso, que isso. Tá escrito? Tem que acender, tem que acender. Esse aqui é o portal do Eder. Ah, entendeu? Tem que acender. Do Eter. Eder, sei lá o que, mano. Nether. Nether do Eter. Caraca, eu realmente não jogo mais, cara. Não, não. Faz muito tempo que eu não jogo. Do Eter, mano. Caraca. Beleza, beleza. Olha que hora ficou revive aqui, mano. Caraca, o PHD também, cara. Pou cavão aqui. PHDzinho. Nossa, o cara colocou a trap, mano. Será? Segura o granate, segura o granate. Aham. Nossa, eu sou o mito. Eu sou o ferro. O ferro tá do outro lado aqui. Boa, boa, boa. Ferro tá feito. Ué, menino, ele não tá aparecendo. Ele não tá aparecendo, velho. É, não tá aparecendo. Tem que esquentar, tem que esquentar. A gente pegou o ferro cru. Ó, collecting itens, não é aqui? É aqui mesmo? É aqui. Boa. Colocou? Colocou? Precisa de todos os players. Todos os players. Ó, tem o pep aqui embaixo. Achei o pep. Bora, bora, bora. Fazer o ferro aqui. Calma aí. Eu vou... Compra Diego todo mundo que a gente tiver dinheiro, porque vai ser lockdown. Será, mano? Como é que tu sabe o bicho? Precisa de todos os players. Ah. Sempre quando precisa de todos os players, é lockdown. Toma, 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 toma. Já tô com uma arma boa, vem. Confia. Ih. Que que eu te falei? Que que eu te falei? Que que eu te falei? Fechou tudo mesmo, cara. Breaking, não. Breaking. Breaking. Caraca, foda-o hoje, tá? Caraca. Meu Deus. Pegou esse spot aqui, velho. Carregando, carregando, carregando. Carregando, zumbi atrás. Sai de ambos. Carregando. Carregando. Vai acabar a munição, Clout. Ai, ai, ai. Tem um P.D.W., cara. Eu não quero trocar a espada, mano. Será que ela tem como fazer pep nela? Tem. Tem como. Acabei de ver lá. Vai ficar da espada de pedras, pa. Vai ficar da espada de pedras, pa. Nossa, deve ter como fazer vários pra ela ficar de diamante, será? Nossa... Eu mandei o netherite agora O netherite já é mais nerdola, é só os mais nerdola aqui Travei, 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 WTF, velho Que isso, mano, tinha zumbi vindo de vocês aí Não mesmo? Perdi o Jugger, velho Caramba, velho Pode salvar, Navadinho, pode copiar no squad Boa, boa, boa Tamu aqui Ficar agressivo ali foi Ser atacante do squad, tomei, velho Jogar igual zagueiro mesmo Gloriu, gloriu Vem na mãe Acabou, acabou Com 10 conto agora, mano Pegou, pegou, pegou Aí agora apareceu ali, ó Apareceu do bagulho do fogo agora, hein Carvão Não, é flint Nossa Olha que da hora Ih, tem um ovo de dragão ali dentro Cês viram? Tem um ovo de dragão ali na... Abre aqui, pô Nossa 1.200, mano, salgado, hein Trap de fogo Tamo em upzinho Uma alavanca ali fora Caraca, velho Trap de fogo Trap de fogo Ih, que que esse bagulho aqui Oh, quebrou, quebrou É Nossa, da hora animação de abrir na porta Vulture Raid Aqui, cara, boa Da onde, da onde? Peça Peça aqui, ó Peguei, peguei, peguei Ih, pegou, pegou flint Pegou flint Esse bagulho que não é quebrou aqui, Novatic Tá quebrou umas Tá quebrou umas Tá quebrou umas Eu quebrei duas, quebrei duas De repente quando quebrar todas Nossa, fica uma poção ali como se fosse o perk, velho Muito massa, né, cara Da hora, da hora Tá bugado aqui, não tá bugado não, acertamos isso aqui Que? Os zumbis presos nessa porta aqui Ah, eu acho que é meio Porra, filha do... Ah, achei o bagulho de montar o escudo ali, mano Falta uma peça Falta uma peça Aqui, ó, nessa porta aqui Com certeza Abri, montei o flint Peguei Peguei ele Calma aí Ah, é só apertar F que dá TP Pra você subir a escada Eles acabaram de falar isso Acho que a nossa calma não tá muito Tá muito bagunçada, muita empolgação envolvida de todos os lados É que não tem, cara Mano, precisa... precisa fazer o shield, velho Cadê a última peça? Consegui, consegui montar Consegui montar Consegui montar O que, mano? Montei, montei, tá lá no double tap O escudo? É Caraca, tá muito legal, velho Caraca, tá muito da hora, velho Double tap, não é pro original, no caso Vamos ver se eu pego um Tá, tá Nossa, velho Até na sua mão o shield Nossa, muito bem feito, mano O mapa Tá maluco E detalhe, tá Esse aqui é o 2, tem o 1 Hum Hum Não sei quem te descansa Esse aqui não é o 2, não Não é? Tira uma da cartona agora, gente Não, acho que é assim, cara Quando tu mandou, tava escutado Link free Tá, peraí, peraí Tem que ligar o pep, deixa eu só ter uma parada Não, não, mas nós vamos pro pep, nós vamos pro Nether Não sei, mas calma, né Deixa eu ver pra linkar aqui como é que é Eu tô sim Ó, linkei agora o pep Não, mas não vai ainda não, pô Não tem dinheiro, vira mais um round aí Só pra não fazer o pep Então vira, né A gente tá indo pro Nether A gente não coletou nenhum Vocês viram essa parte de baixo aqui? Viram, né? Uh, eu vou pro Nether Volta pro spawn Eita Upgrade o Word O que que é isso aqui? Volta pro spawn 2 500 upgrade Tá, tá Então Caraca Lembra da espada que tinha de madeira aqui? Não Olha aqui Olha, falei de pedra Boa Não, filho, ninguém gastou dinheiro lá, não Ela mudou Será que um round muda? Não, não Acho que não Foi alguma coisa que a gente fez, hein É E essa área aqui embaixo? O que que seria isso aqui? Isso daqui é pra dupe rage na espada já É, acho que é o pep, não é? Não Ou Já que tá mudando ali com round ou com alavanca, sei lá Isso daí pode ser mesa tipo que mesa de encantamento Quem que tá com mais dinheiro aí? Eu acho que sou eu, velho Eu acho que não vale a pena fazer encantamento numa espada de... Não, não Não, não Espera vinha... Espera, né? E essas cabeças, mano? Será que a gente tá pegando esse boss aqui? Esse é o tipo de zumbi que a gente mata? Nada a ver, eu acho, hein Não, tem umas cabeças aqui embaixo, ó Eu acho que nada a ver De skin de zumbi diferente Acho que nada a ver também Ali em cima tem um osso, ó Tem um osso não, tem um ovo de dragão ali em cima Dá pra atirar nele? Não? Atirou ou não? Tem pro Nether ou não? Tem pro Nether ou não? Não, eu queria tentar virar o round, né, mano? Senão eu acho zumbi E aquela área superior ali, ó? Será que dá pra gente... Não, ali, ó Lá em cima O que é isso? Tem uma... Não, ali eu acho que não Será, mano? Não vai conseguir subir ali? Acaba aqui essa aqui Valeu Cadê? É, eu acho que não dá pra chegar lá mesmo Ó, quiser virar o round aí? Vai pro Pep daí, mano Vê se dá pra fazer Pep na espada A gente não tá achando zumbi Não é, né? Mas o Pep na espada já não é o encantamento? Será que o encantamento não é um poder a mais na espada? Aham Ah, era um creeper o último zumbi Ele tá bugado aqui Ó, já tem como interagir lá com o bagulho do Nether, hein Eu falei Eu falei Não, tô ligado, mas Não interagir lá já Entendeu? Não Não Será que a espada tá matando agora de pedra, véi? Se pá Não, não Duas porrada, duas porrada Tá o pigrid ali, Forno Pô, na moral Ah, cara, não voando, mano Uma espada podre dessa, depois eu... 192 skills Não, eu quero fazer Pep, véi Fazer Pep na arma que eu tenho aqui, mano Sei lá o que que eu vou enfrentar Ô, no teleporter ele spawnou o olho Aquele olho do Enderman Interessante Com a cabeça voando pra longe, véi Ender Não, Forno Tá hit kill sim Tá hit kill? Pior que tá mesmo, véi Tá com insta kill? Tá com insta? Cadê o insta? Ah, tá lá em cima Olha o ícone do Gernog Já viram já? Ah, poçãozinha Uhum Eu falo, cara Essa cal aqui não tá da hora, mano Tudo aí Todo mundo tá falando da mesma coisa É, tá tudo vazio Ah, realmente Tá duas porrada, né Olha ali, mano Tem o olho do Finn ali agora, ó Quem é que pegou? Eu Tô brincando Tô brincando Tô brincando É só manter o meme Ah, filho da puta Cara, tem uma... Oi Ah, tu montou já aqui, né Ô, Saitama Só pra saber só Que eu não vi isso aqui Na hora que tu pegou o fleet e o ferro Tu montou nessa crafting table aqui? Uhum Ah, pode crer É igual... Então foi igual o escudo, mano Porque o escudo eu fiz assim também É igual o escudo Pode crer, pode crer 4.500, hein Dá pra fazer um pep já daqui a pouco Nesse round, ó Acho que vira mais um, né Se não, só tu vai com o pep Não, tu acha que vai dar pra todo mundo nesse round Eu já fiz 5 já, pô Já tão quase também 4.500 O rei da pep não aprende a tabla Olha, nos falta uma galera aqui Nos falta uma galera Eu não consegui pegar a galinha, cara Tem uma galinha na parede ali também Ah, faltou 10 pontos Aí Boa, bora Tô com 5 Só Itama, falta só Itama Falta 20 conto Tem zumbi na frente do pep Bora Vou botar pep numa arma merda Por isso que dá horinho o boneco Não vai te correr com a espada, velho Olha lá, olha lá, você é teu Tá todo magro, bugado Bora, bora, bora Depois aqui nós vai pro... 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 Pro Éder Éder? Éder? Olha lá, olha lá, olha lá Cês tão vendo isso? O Élder? Chegar agora Olha, não tem como fazer pep na espada Mano, tem pep na arma Boa, boa, boa É... Camuflagem é normal Camuflagem dela da diamante não? Não, é que ela fica tipo que encantada Ah, que da hora, da hora, da hora Ó a alavanca ali Cala Já fui Já tive ela Aquela ali, da esquerda? Hum Ah, tem outra ali na direita, ó Não, da direita tá ativa, da esquerda eu não sei não Não, da esquerda tá também Tentar atirar com o pep ali no ovo, hein mano Tá bom com o Nether? Bora, bora, bora Eu tô sem perk, mas dá pra ir Não precisa... Ô, ô Raid Aquele... Aquele... Oh, oh! Tirei no ovo com arma com pep, sumiu Aqui em cima, ó Tem que tirar nele... O que que tu falou na fatiga? Ele tá sumindo O quadro com as flechas não quer dizer alguma coisa não? Não sei, cara Mas provavelmente... Não, dá pra mover a flecha, a direção da flecha Ihhh Ah, mãe, pra ver se depois... Tá, vamo pro Nether, vamo pro Nether Depois a gente enviça a mão do ovo e das flechas Mão do ovo, vambora Mão do ovo Ô, Fone, eu vou te ensinar só uma vez Que que cê vai fazer, vai... Pelo lateralzinho ali Eu tô aqui já, fi Calma, calma Ai, ai, morri Calma Calma Tem como ir um sozinho Caraca, olha esse portal Calma, calma Mano, agora que é da hora fazer a thumb, hein Ó A thumb fica da hora agora, hein Nossa Nossa Calma aí, calma aí Vai... Meio que olhando pro portal, hein Vem logo... Meio que olhando pro portal, véi Meio que olhando pro portal, véi Vai, 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 vai Da hora, da hora, da hora Fiz? Difícil Vai, já era, vamo Bora Eita Tá tudo preto Nossa Steve, help Help me Nossa, velho Nossa, velho Que isso Nossa, vai dar velho Nossa, vai dar velho Tá bom Aí, foi, foi Usa o menino Usa o menino Usa o menino Boa Nossa, tem os bichos de fogo também, mano Nossa, fortaleza Vai junto, vai junto, gente Vai junto Os bichos de fogo ou os blazes, tá, mano? Saitama Não esquece de que você tem um time também que tá Saitama É, calma, Saitama, tá ligado só no play, cara Tarados no jogo, véi Calma, calma Aqui é outro Steve, ó Tem que eliminar ele aqui Aqui é Chorona, mano Destrua a Chorona e vocês que tem espada Não tá destruindo não, véi Tá? Não, não, não Manda bala, manda bala Tô sem munição, quase, já Tá uma choradona violenta aqui, cara Nossa, tá É, tá mal utilizada essa área aqui, mas tá bonito Nossa, pra mim, na gravação, tá horrível Bora, 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 bora Ah, dá por aqui, ó É, não sei se dá por aqui Sai, será? Não, não Nossa, travei, travei, travei Travei, travei, travei Não tá alimentando o Steve, Cora Mas deve ter aumentado, né? Mas não tá indo as armas mesmo, né, velho Tá, tá indo, tá indo Tô sem bala, tô sem bala, Cora Nossa, tomei, velho Que isso, mano Zossando na bala aqui Tá alimentando Mas tá alimentando, senhor Esse tamanho do bagulho Tá alimentando Não, ele tá aumentando Mas não tá indo as armas Ih, liberou uma arma, uma FMP Nossa, que lixo Vou morrer, tô sem arma Nossa, muito difícil, cara A gente vacilou, né? Vai, vai que dá, vai que dá Falei pra não me supercar Cara, eu achei que a gente ia poder voltar Nossa, travei, travei 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 Travei, travei Travei, travei Boa, boa, boa Shield, shield Tô tentando fazer o que dá aqui, mano Tô tentando fazer o que dá aqui, mano Meu Deus, velho Calma, calma, calma Caraca, vai ter que tá vivo Como, cara? É um rato, velho Ah, não, não Vão de novo, vão de novo Isso Obrigado Pronto, peguei a espada agora, hein? Precisa pegar um double tap, mano Eu peguei Tinha que double tap Eu tô tranquilo Eu tô tranquilo Aonde que é o speed? No mesmo lugar Aí que me quebro Ah, tá Vocês viram que a arminha fica com uma fumacinha ali na direita? Não 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 vi Ah, ela fica, ela fica por causa de eu estar com o pep Nossa, a quantidade de cabeça aqui no spawn, velho Ai Foi Ai, ai Ai, puto manhã Aí, voltei Mui Mui Que? Tinha que tá safando com a espada aqui os caras Não tá dando gente aqui até agora? Bom, o que que falta pra vocês pra encher? Nem nada Bom, eu Perk, né? Tem que faltar perk Eu tô com os principais, cara Não, mas tem que ter um revivezinho pra dar um suporte lá Quem sabe até o Windows Wine Vamos comprar boxe? Vamos comprar boxe Eu acho que vou tirar essa espada podre, mano A espada não dá pra nada, mano Vou ficar junto no lugar pra poder Ficar lá no beco lá Lá o spawn vai ser rápido Cara, é o cara que tem que colocar a estratégia Vamos lá Não é, mano Vou fazer uns pontos Não quero perder de novo Não vou jogar mais não, velho Não, vamo lá, vamo lá, vamo lá Errando Vou fazer uma graninha E ó, inclusive nós não tem escudo ainda, hein Tamos sem escudo até agora Ah, velho Calma, qual peça que falta? A primeira, a primeira Fica lá no topo Tô no beco Tô no beco Mas o Ryze, se fosse fazer um bagulho de mining Eu acho que ia ser da hora Não só fazer uma série Mas ter um server também, mano Cara, eu certamente tava vendo isso Agora falando sério, eu certamente tava vendo isso Não é caro, meu É 60 pila Mas calma Play... Play ilimitado Aí sem quantidade de player, né Mod Porém Mod é ilimitado também Só que como tu vai jogar vanilla Não faz sentido tu pegar esse pacote No caso, né Porque tu não pode jogar com mod E a quantidade de player tu obviamente limita O bagulho de RAM também Como vai ser vanilla Tu não precisa colocar tanto assim Precisa de bastante RAM, mas não tanto, né Então, mas aí como é que funciona esse servidor? Eu... Eu... Eu vou lá, pago o bagulho Todo mês 60 conto? É É esse que eu te falei Só que como tu vai pegar um inferior Com certeza É menos... É menos grana E provavelmente tu vai dividir entre alguém ali, né Não Ah não, isso aí Os caras até falou uma vez O próprio Duniboy Falou, Forno, se for fazer Eu mesmo pago Eu falei, eu louco, Duniboy Que isso? É porque é barato, meu É muito barato Então, só que a questão A questão é aquilo Fica aberto full time? Fica Essa é a moral do servidor Pra todo mundo que tem acesso Sim Só que tu não pode Tu só queria ter que ligar nos caras Que tu confia, né, meu Porque isso aí vazar É uma função depois Eu coloquei aqui As flechas na posição Só me deu um olho do fim Ah, então Acho que essa aí Podia fazer uma liga de minecraft Tá ligado? Nossa Para, para, para Vai dar que nem o orzone agora A gente vai dar Três meses Não, não Para, para, para Nem continua Pro cara que ficar mais bem armado Pra gente ter uma guerra final Todo mundo Mano, o cara quer Linguizar tudo agora Tem o orzonizar e Linguizar Tá liguzando Tá liguzando tudo Essa ideia do servidor Eu pensei em pegar um Saitama Amigo meu Só que a ideia era pro mod, né Full 60 pila dividido por 3 Ali dá 20 pila pra cada Mas é aquilo, meu Se tu for dar essa ideia Tem que ver o pacote que vai fazer Porque, obviamente O mensal é mais caro Se o mensal é mais barato Ah, mas não manja Não manja Não manja Tem que deixar na mão de alguém Comigo não É só entrar lá e jogar E outra Tinha que ter tipo Alguma regra Se fosse ter mais pessoas jogando Pra não chegar no servidor Tá tudo Sei lá Eu acho legal a ideia De uma série de mine A gente, sei lá, mano Não, esse bagulho Minerar, sobreviver e tal Mas Construir alguma coisa, velho Eu acho que Eu acho que esse bagulho Que o Fono falou Tipo, todo mundo se dividir Depois fazer uma ideia Seria bom Seria bom Pra gerar conteúdo E engajamento Exato Exatamente A galera ia gostar, mano Ia gostar da Da parada Sei lá Vai que Sei lá O cara quer fazer live Matilou Matilou faz live dele Jogando no servidor Mas é que eu tenho preconceito Contra a Mine Sem mod Depois que eu jogo em mod Sei lá Mas daí É coisa de cara chato Não, calma Esse perk Tá aqui Tá aqui Não sei Eu não lembro Olha a porcaria do Creeper aqui Não é bom Não é bom Não Tá Ah não Ele Toda vez que você mata um zumbi ele pode Grupar munição Com Dinheiro Bônus E também alguns zumbis ficam com uma névoa Se eu entrar dentro dessa névoa Olha esse Creeper Sai de perto do Creeper Sai de perto do Creeper Sai de perto do Creeper Nossa Tem muito Creeper aqui Nossa É um perk Que se tu mata um zumbi Trava munição De dinheiro E um outro tem uma névoa verde Que pode se camuflar E tu vê tudo através da parede Assim Tipo a água Tudo que tu pode interagir tu vê através da parede Mas não é bom Porque Eu pelo menos não gosto Mas dá pra ver essa ideia ai Eu pego a ideia do servidor Dá pro cara rachar Ah a espada usa de diamante agora hein É mesmo? Oh Uhum Oh ai sim Vou lá comprar o meu Vou comprar o meu jeito Ainda bem que o que eu tiro Mano tô com 10 mil Não sei mais aqui Caralho de flota Passar um encanto na espada lá véi Eu comprei esse bagulho Não sei se Compre Não tem multi-pure que eu acho que eu tô com 5 Eita Opa que perigo foi esse? Espada Espada Eu tô com 7 perks Uh Fiz um encanto nela mano Mas não especifica o que eu fiz Ela tá encantada Tá tudo encantada Deixa eu ver te ver Tá tudo encantada véi Diamante encantada Deixa eu ver te ver Nossa Não tá escrito? Não velho Não tá Não tá Não mostra nada Tipo você não faz a menor ideia do que que você fez com sua arma Cara eu tô sic Já vamos mano É o speed É o speed É o speed Dá pra comprar mais de um perk? Mais de 4 perks Eita Dá Tô com 8 Tô com 7 Tira só o stamina up e o reviver Não reviver tu não vai precisar Ah com certeza eu vou precisar né mano Uhum Só o Saitama que não cai O resto tá caindo tudo Então acho que vai precisar Posso tá com 2 não Calma aí Calma aí De fazer kill Ah tá Desculpa Ó Meu Bata aqui Nossa espada mata bem de longe véi Ô Ô O encantamento eu acho Tá matando mesmo cara Caraca velho Tá matando bem de longe veada Bem de longe Fortinha a espada mano É o encantamento de Reach É Eu não sei se foi encantamento ou se foi Pode ter sido Mas ó A minha assim Não sei quanto de longe Mas a minha tá bem de longe até Não é A minha também tá bem de longe Tô com o seu natal do meu grande lá Nossa o pior que ela dá 130 por kill mano Nossa O bagulho tá farmando aqui Eu liguei a música do mapa Musical hein Ai consegue matar 2 no beat uma vez Quando eles estão juntos É Pega essa bender Opa Ai é nice Estamos a adaptar onde? Estamos a adaptar onde? No... Antes do level tech Ali onde fica a trap de fogo Verdade, verdade Pegar lá Revive Ah Tô com os essenciais aqui mano Nossa que música ruim Saitama Eu também Meu Deus mano Mas a música de jogo Falou que você pode De 90 Ah Tão pra gente não manda os talujinhos Não não, não erra. Nossa, pior que se abaixo não adianta nada, cara. Bora, 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 bora. Depende de tudo. Bora que já é, caramba, uns e dois. Cargatizaram, valeu a pena. Pegaram o flint lá, tem que montar o flint lá embaixo. Acho que não montaram. Montei, montei agora. E aí, Gabriel Monteiro, queria saber se a música é solteiro. Meu Deus, que música chata é essa, cara? Caramba, ligando a música do mapa, música podre mesmo. Não tem o que fazer. Queria a música. É bullying, mano. Música do Manic vai filmar legal. Foi todo mundo? Foi todo mundo. Help me! Dublei fora, dublei. Help! Opa! Será que é hitkill aqui também, pô? Nossa, olha aí, já começou a cair, já. Começou, já começou o pelo já, véi. Queria gravar uma série de Resident Evil pra tá... É, hitkill aqui. É uma boa, hein, Ryzen, essa é uma boa. Bora. Fala o Melingway. Fica de férias de novo, né, mano? É hitkill aqui também. Mano, onde eu comecei, eu comecei o jogo... Tomei, 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 tomei. Olha a quantidade de Enderman, velho, bagulho. Entra cá, entra cá. Tomei, tomei, tomei. Nossa! Abriu já, hein. Abriu a porta já. Boa, boa, calma, calma aí. Vou dar uma rodada aqui, vou dar uma rodada aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Bora, eu e você, linha de frente, né, Novatic. Caraca, tô ouvindo a facada de vocês aqui de cima. Calma, calma. Isso quer chegar perto. É, mas se a gente não segurar, tem um vindo exército. Tá vindo exército aqui. É verdade, verdade. Vem, vem devagarzinho. Vem devagarzinho, vem devagarzinho. Aqui na escada, Novatic. É isso aí, na escada. Vamos na chota. Vamos na chota. Vamos na chota. Mas gente, tem que alimentar aqui, gente. Vamos pegando, pera aí. Calma, cara. Tem muito bicho, vocês não tão entendendo. É, velho. Tem muito ender, vem lá, velho. Tem muito ender. Bora. Eu tô bem tranquilo aqui, mano. Bora, Novatic. Do mesmo lado, hein. Do mesmo lado. Trabalha aqui. Não, cada um tem que ficar num. Cada um tem que ficar num. Tá. Ok. Alguém vai aceitar, né? Tá, mas tem que matar perto, Novatic. Boa. Boa. Nossa, essa espalha foi a melhor escolha, velho. Cê é louco. Cê é se tu canta, ela provavelmente... Vai ficar mais roubada. A música parou já? Parou. Eu tô com minigun na mão. Na hora que eles desligaram a música, ela desligou. Ela spawnou uma K R N aqui. Foi então. Foi. Bora, bora. Pode vir, pode vir atrás de mim que eu vou na frente. Tá, toma. Vem, cara. Não é por aí, não. É aqui sim cara, TP aqui ou não? Não É por onde? Passa a cal, cara Aqui é esse portal que você foi ou o Ryze? Tá mostrando lá Espere pelo Chico Cadê essa carniça? Não falei Descer tudo? Vou descer aqui, vamos dar uma olhada Nossa, a minigun tá fazendo a festa aqui Minigun é essa espada aqui mano Essa espada tá desossando os cara Vai Caminha De repente Não dá pra descer né Não, atravessa o portal, atravessa o portal Vamos morrer, vamos morrer Bora, atravessou, atravessou Faz eu morrer, atravessou o portal? Nossa Travei, travei Meu Deus Desci Boa Da Passar por aqui, munição Tá difícil Que? Que? Hã? Aonde? Aonde? Aqui no meio Passa a cal, velho Que que você sabia? Não vi, não vi, cara Beleza Descer 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 Ajuda eu Ajuda eu Ajuda eu Tem o quarterback agora hein mano Vai que dá, vai que dá relax Mano, só mata mano, espere eles chegarem perto, eles vão chegar, anyway Tô matando, se na ele der uma espadada, já elimina o choc.. o goys Três, três, três Vem pra cá pro outro lado, vô outro lado Tô meio, tô meio É pro outro lado mesmo Sem for, vai ser impossível Vão cair aqui Vou morrer, vou morrer. Ah, eu fiquei um tapa. Vem, 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 sai então. Todo mundo passou? Todo mundo passou? É a cabeça aqui, é a cabeça aqui. Onde cês tão? Dá a volta, dá a volta. Deixa eu mandar a ponta aqui, ó. Não, tá dando uma volta por fora. Por fora também queima. É, eu vi que tem um tepinho aqui no canto também. Não sei o que que é. Nossa, a menina ficou doendo. Vai, vai, vai. Ah não, tem que alimentar aqui. Não, tem que alimentar a cabeça aqui. Acabou. Pra cá tá aqui. Chega em mim, segue em mim, segue em mim. Segue em mim. Calma, calma, calma. Tem um isolado. Ah, tem, tem cabecinho? Tem, tem, tem. Aqui ó. Aqui ó, isso aqui que eu vi lá ó. Esse aqui vai ser esse. Mil anos depois. Mil anos depois. Mil anos depois. Deixa eu chegar perto, deixa eu chegar perto. Não, é mais perto. Mais perto. Não, é mais perto. Tá bom. Tá bom. Mano, é muito engraçado o boneco dando espadada ali. Ela é forte mesmo, né? É uma perk. Não sei que perk eu peguei, mas... Eu peguei um perk preto. Acho que é em dos line, mano. Já foi, já foi, já foi. Não, dos line não é perfeitinho. Tem preto com vermelho, velho. Ah, o teu. Não, pra mim é outro, pra mim é um todo. Aqui não tem mais nada mesmo, né? Conferi, velho. Comprou munição aqui. Comprou munição. Ó, deu merda aqui. O setembro não vai ter que estar lutando sozinho ali atrás. Calma aí, tem que ir, tem que ir. Exército de homens só, o que tem que esperar aqui? Tá faltando alguma cabeça pra abrir isso aí, não? Pervável. A gente não tem que voltar tudo? Tá faltando alguma pra lá. Eu encontrei uma perdida, vocês viram? Deve ter alguma perdida lá. Volta, 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 volta todo mundo. Ai, travei, travei. Sai vivo, boa. Ó, tem mais caminho pra baixo aqui. Vocês viram aqui em baixo? Aqui em baixo aqui, ó. Já tô na área nova que a gente veio. Aqui, tem a cabeça aqui, ó. Onde ela vai sair o rise. Desce aí. Saiu o novo. Como é que você desceu? Tem uma escada aí, tem uma escada. É bem onde a gente tá, só que tem uma escada. Achei. Foi, 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 foi. Peguei uma minigun aqui. Tomara que ela mate. Boa. Mais uma aqui na frente, ó. Terminamos aqui já, terminamos aqui já. Aqui tem outra, ó. Aqui tem mais perto, velho. Mano, se não fosse a espada aqui, não estaria ferrado. É. É, me arrependi de não ter vindo com essa porta. É, mas essa minigun aqui também é minha. Foi, foi. Cara, imagina se tivesse Creeper nessa porra aqui. Tá ferrado. Ó aqui uma porta aqui, clã. Quer pra gente tirar? Eu entrei. Não, tem um laser aqui. Ah, tem um laser. Tem que subir aí, não. Tô subindo. Eu tô subindo. Aham. Tô acompanhando. Ah, tá. Aqui onde a gente tava antes, ó. É, eu subi da... Da mesmo lugar. Tem mais aqui na frente. Mais uma aqui na frente. Vocês nem viram. Tem mais cabeça aí? Tem, tem. Deixa eu ver uma coisa. Aqui é o portal, não sei do que. Boa. Deve ter uma em cada bagulho então. Ou não. Ah, tem mais uma aqui. Eu vou alimentar essa aqui de boa. Bom que tá uma dividida no spawn. Aí vocês alimentam e vem pra cá. Não tem mais. Boa. Ó. Estou livre. Eu preciso da sua ajuda pra voltar pro... Mineral. Até... Agora a porta lá, não? Foi, foi, foi. Aqui foi. Bora, bora. Tô com minigão. Bora, bora. Subi, subi, subi. Por aqui, gente. Bora que eu vou abrir caminho. Vai, vai, vai. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô precisando de uma aqui. Não tem nenhum bicho no jogo. Ele tem que ter 60 FPS. Ah, não. Mentira, ele tem que escoltar. Ó ele aqui, mano. É, no portal lá, não é? Vai dar merda. Bora, clube, bora. Tem que ficar perto dele, tem que ficar perto dele. Vou escoltar ele agora, será? É, escoltar, escoltar. Bora. Tô vendo aqui no meio de campo quadrado, não tem um fundo. Não sei, não sei, não sei. Eu acho que agora tá mais... 40 aí. Ela tá mais livre agora. Não, essa área aqui, ela é mais livre. Ih, tô sem bala. Tem que ter uma... 64 mil, velho. Eu bati 80k. Nossa, pera, pera. Tá descendo ainda. Que? Não, isso aqui na frente. Opa, opa. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui rumo com um pouquinho pequeno. Um banho ali aqui, ó. Tá dando todo o espaço aqui, ó. Bora, tem um monte de enemy aqui, velho. Ai, querendo-me. Ai, caramba. Ai, ai. Ai, nova. Eu tô preso, cara. Porra. Bagulho burro, viado. Ele vai bem na manha, né? Bem tranquilo. Nada. Perigo. Nossa, loucura essa parte aqui, hein, mano. Se não fosse a espadinha aqui que eu encanto, mas tava ferrado. Nossa, meu. Que mapa bom, cara. Será que tinha como encantar de novo a espada? Eu acho que tinha. Não, eu acho que não. Ah, será que só troca o... O... O babulho ou o... Mais forte, né? Ah. Cadê ele? Deu a volta, deu a volta. Cortou o portal. A gente não chutou todas as alavanca, né? Não, faltam duas. Nossa, ele vai dar a volta em tudo. Ele vai conhecer o mapa. Acho que ele vai naquele TP aqui em cima, cara. É, aquele TP lá aqui. Ah, sim, ele vai nesse TP aí. Tava escrito o babulho pra ele. Beleza. Ele é muito bonitinho andando. Caraca, muito bem feito, né, cara? Pois é. Que merda. Mas tá o mapa mesmo, véi. Ih. Boa, voltamos. Offense to the back. GG. Tá. O que? Eu ganhei todos os porques. Eu não ganhei não? Ganhei também. Será que eu vou encantar de novo? Tu ganhou também, né, Votique? Ganhei. Eu também. Tu não ganhou, filho? Não. Não. Não, não dá pra encantar de novo. Eu ganhei todos os porques. Tô vendo agora porque eu tirei o Votrade. Não, mas eu perdi todos os porques. Eu não entendi. Tava com 80 mil, 90 mil. É bug, é bug. Eu tô dando amor. Ó. Tem essa parede aqui, ó. Acho que ele deve quebrar. Cheguei, Fone. Cheguei, Fone. Calma, tô comprando meus porques, né, véi? Calma, você nem cê tá. Por favor. Por favor. Ah não, ele tá pedindo. Comprar meus porques, calma aí. Creeper. Creeper. Simples assim. Fica aqui, Cidão. Fica aqui. Ou espada, mas acho que é Creeper. Não, acho que é Creeper. Até agora eles não tiveram nenhuma utilidade. Eu não sei matar. Vão ficar f*** aqui. Vão ficar todo mundo aqui perto. Normalmente o Creeper spawna perto. Aí quando ele spawnar aqui a gente sai. Creeper não é f***. Creeper. Oh, mano. Cheguei, Fone. Tô indo, tô indo, calma. Mas o Creeper não é igual Nova Crawler. Que só spawna quando a gente tá dentro do teatro. Não, spawnou aqui. Spawnou aqui já. Que perde que ele tem que quebrar? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou ir dar a pep. Cês querem ir? Calma, cara. Já vai acabar o mapa. Vem que eu tô com outra arma secundária. Tem que ficar aqui agora até ele spawnar, velho. Ah. Calma aí. Tem que achar o que eu tô usando aí, pô. Agora que eu quero terminar esse mapa. A gente não vê o que que o ovo faz. Cadê o Creeper que tava aqui? Ah, eu não sei. Tem algum Creeper aí? Ué, tu falou que spawnou? Eu não vou spawnar nada. Tu falou que spawnou? Ah, não. É, que eu que falei que Creeper só spawna dentro do local. Ele falou, não, já spawnou aqui. Não, já spawnou. Não, já spawnou. No caso, ele ia spawn. Não, eu já tinha spawnado, não. Vira ao round, gente. Tem algum Creeper perdido pelo mapa. É um MNUP. Dá uma procurada aí. Não tá achando nada? Não E aí jogo, cadê o cara mano? Por que seria igual a trepa? Eu? Não, Ryze Só pra brincar Tá um jota Vamos sair pra me matar aqui então que morresse pra trepa Nossa, pior que eu quase morri por essa eletrica tá Mano, é pra ir pro nether de novo mano, mas será? Não tem nada a ver né Não, pode destruir a porta ali, vocês deram da espadada na porta? Hmm, sim Pode ser hein Não, não tem uma espada Caralho cara, tu ligou todas as treps Sim Descoxa do caminho Bora no vatican, vamos dar umas espadada lá Ou granada normal, sei lá Escudo Não Não Ele tá parado aqui né, esperando Ele falou pra destruir a porta É o creeper mano, mas tem algum creeper bugado velho Algum zumbi que era pra ter spawnado e não tá aparecendo Claro que aconteceu isso velho Só se sente pro nether ele voltar Será que tá lá? Não, não No caso pra meio que spawnar aqui Que bobeira que eu tô Nossa, essa é hora de bugar mano rapaz Não Nem dá mais Ah não dá sim Vocês foram junto? Eu fui Veio todos Não 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 Eu tinha ido fazer pep Ah Ah Achei o inimigo aqui ó Aqui Mas não sei se vira round fome É vou voltar pro mapa Putz ai tudo quebrou Volta todo mundo Volta 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 Vamos ver se dá Não, é agora nós somos zumbis Estou fazendo barulho É vamo ver se vira né Vamo lá, vamo lá no keeper Vamo lá no No creeper Já tô aqui já Já tô aqui já Bora, bora Ele tá aqui ainda Tá boa Será que vai spawnar o creeper? Acho que sim né O creeper não é só no round special? Não Não Eles spawnam eles spawnam Só fica aqui velho Todo mundo pra cá Ah tem um zumbi verde aqui É o... Ah tá E o cara longe né O cara que tá totalmente na play Lindo tava... tava Out Tava fora Ah parou de dançar? Não é que ele tá vindo ainda, calma Agora parece parou de dançar Tô dormindo sentado Opa Passou diferente aí pro Ryze Que? Matei um aqui Matei um só no caso Ah sério, bugou de novo mano Não foi, foi, passou o Ryze Beleza, não vem tudo pra cá, não corre risco Mano, eu gastei 50 mil pra upar a espada Agora eu vou comprar 50 mil pra upar a espada? É Caraca, era caro assim não, velho Sim, fiquei comprando várias vezes Aqui, 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 aqui Sai, 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 sai Sai, 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 sai Brincou né mano Tem mais chegando ali ó Morte instantânea 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 Calma Abriu, abriu Quebrou, quebrou Quebrou Quebrou, quebrou Alguém tá gorda aí Eita Toma, calma, calma Stronghold Onde E nós vamos Será que nós vamos matar o Tarkão? E Preciso de alguma coisa aqui ó Calma aí, tem que acompanhar o Steve aqui mano Aí eu acho que é um ovo Ovo Aí ia sair de série Eita mano Ajuda aqui, olha ele tá no PC Entendi nada que ele falou Cadê, cadê O que ele falou? Agora eu escuto Eu vou falar o que é pra vocês fazerem Você precisa de dois Alavanca pra abrir a A Pra começar com você tem que sobreviver Ao Enderman Pra pegar a primeira alavanca Nossa, peguei pro village aqui Ai coletei Coletou quem cai na água Nossa, tem shaders Peguei um olho do Enderman Nossa, vem aqui pro lado de fora Tem shaders Caraca, tá bonitão mesmo Vem nadando, vem nadando Vem nadando, vem nadando Tem o Enderman Achei o Enderman, vem cá Helena, tá aí? Aqui ó, é a cabeça Ah, tem que alimentar a cabeça do Enderman Não, não é alimentar É um challenge Vem cá Forno Tô voltando, tô voltando Tem que ter todo display Vou pegar essa espada de merda Ah, agora? E o Gany Bora Sobreviver Sobreviver Cada um na porta Ai Que ruim, cara Tô ganhando 100 pontos do nada Tô ganhando 100 pontos do nada Eu tô Corre aqui Tá suave aqui Tem que ter quantos olhos será? Eu acho que é só por um tempo O que importa é ficar sobreviver Não, não No caso ali ó, perto do tab a gente tem 5 São quantos olhos Ah 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 Nossa, será que esse mapa demora muito ainda, véi? Não, não Eu sei, sei Tá suave Tá toda vez no fone, cara É que não tem como olhar É que não tem como olhar, né, cara Eu sei que tem Já pôr o solo já, véi Eu também Tem que tomar banho ainda Dormir Pra quê? Pra não dormir como tu dorme, né Eu não tô nem Tomei banho Eu tô comendo banho Eu tô comendo banho Eu tô comendo um parceiro E aí Que eu tô comendo Olha lá, o fogo aqui ó Peguei Boa Não, eu vou tentar encontrar esse Agora vocês têm que encontrar o espírito do guardião A gente tá Estalando aí, mano Porra Deram espaço aí Cara, tá treinando a guarda na comunidade, ô Será que não é aqui na água ou não? Será que não é aqui na água ou não? Será? Eu não ia fazer essa água toda retirada pra nada É a água também vazia Tem um village aqui Tem um baú aqui, cara Bora pô, bora pra água lá Ó, não tô dando uma conferida atrás aqui Opa Nada, tem um baú ali mas Vambora, vambora no último Não achei nada, cara Nada lá? Nada aqui Opa Tem que subir essa escada aqui, ó Eu quase consigo subir mesmo Será? Tem, tem, tem uma escada aí Vou assinar só uma vez, ó Calma aí Não, dá não Uma vez, dá sim, dá sim Só uma vez eu vou assinar pra você Depois eu desprendi É só pular e girar a tela pra direita Nossa, pior que eu fiz imprimida, cara Mas eu caio nunca mais fácil, já até vi Hum, pode crer Tem que fazer bem na manha Não precisa correr, tem que fazer bem na manha Só vai Não precisa correr Aí, ó Aí, ó O fone conseguiu Aí tu cai e depois tu vai Boa, boa, boa Nossa, eu consegui 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 subir direto Calma, é parkour agora, hein Não é só aqui Pula pra próxima A ilha Ó, deu errado ali Ali trava Então eu vou pra cá Então eu vou pra cá É, esse aqui dá Então eu consegui sem subir na escada Não, pra cá Não é pra cá Não é pra cá, não é Não é Ah Mas vocês tão travando aí, cara Como é que você conseguiu sem subir na escada? Não sei, eu só pulei E dei a volta aqui, ó O Caramba, sei, temos coragem Não vai mesmo, cara Right Ah Pode ir Ah, pode crer Ah, não Que delícia Que delícia, viado Não, cara Ô, Novatic Fui leigo agora Fui leigo também Fui leigo Beleza, calma aí Vamos dar uma analisada aqui O óbvio não é Não é o correto Ai Consegui Dá a volta aqui Dá a volta aqui Não, não Dá a volta aqui Aqui, ó E pula Pega Pega impulso aqui e pula pra lá Pra outra ilha Caramba Não, pra outra ilha Não dá pra outra ilha Aqui desliza Aqui desliza A gente já foi aqui A gente já foi e desliza pra lá Não é que vocês travam aqui, meu Que vocês bateram a cabeça ali em cima Beleza Consegui Tem que vir pra cá Ah Ah Eu grudei, mas não fiquei Eu grudei, mas não fiquei Ah Corre Bebê, consegui, bebê Conseguiu? Consegui, consegui Consegui Ode agora, véi Agora me pegou Ah lá Acho que é aqui mesmo Vou aceitar Ah Apertei espaço Caramba Caramba Peguei, peguei Que era isso, será? Que era isso Só tem isso, é lá? Acho que sim Pô, a água é mó bonita, né? Que porra Ué, cadê ele? É a mesma da Zetsubou Noshima E agora? E o village? O que tu falou com ele? É comprar um bagulho com ele, eu comprei antes E agora? Ah, eu acho que eu sei Aqui, aqui, ó Aqui, ó No bloco, eu vou botar a alavanca Abriu uma porta aqui, gente Ah, um sustão, mano Tem algo aqui Boa Embaixo aqui, ó O alavanca aqui The rice O que tem que fazer? Ah, outra alavanca, eu acho Outra alavanca é como? O que ele falou? Ah, achar o espírito de alguma coisa, véi Guardião Espírito do guardião Espírito do guardião Tô quase deixando o espírito vivo e não dormir, cara Mano, e o ovo? Depois que eu atirei em cima do TP, ele sumiu, não sei pra onde ele foi parar Bacala, porque eu não vou aguentar, né? Olha aqui, achei Aqui, tá no TP aqui, ó Do... Do... Do spawn O que? Caraca, não vai atirar Tem um brinde amarelo aqui Não vai atirar um deus, né, cara? Caraca, vou chamar sempre os caras pro HCZ, mano Tira com uma porra Mas será que tem que alimentar? Ah não, tem que bater, tem que bater, tem que bater Ah Pra lá, véi Ele foi pelo lado Aqui Tá fazendo barulhão Ó Tá fazendo barulhão ali, tá vendo? É Aqui, ó Tá aqui fora, aqui ó Tem que dar o tiro de lá Pronto Ele foi lá pra trás, né? Foi lá pro spawn de novo Aqui Tirei Tem que atirar? Tirei 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 pro spawn de novo Tá indo aqui Ele vai vim pra esse lado Aqui, achei Tirei Desci Tirei 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 Foi lá com o... Cali Ele tinha ido pro speedcoder, mas ele kick Não, eu atirei em mim Ele subiu Tinha que dança igual eu Tá aqui, achei Pô, eu tava certo A gente tava certo Ele foi lá pro Nether, pro portal do Nether Ele tá voltando pra ir Tá indo em direção É só ouvir o barulho só Ele tá vindo pra cá Tô vindo forte aqui Aqui achei Tá indo em direção o cara lá O Steve É, tá aqui no beco Tô no beco, não tô achando ele não Eu acabei tirando ele aqui É que eu não vi pra onde ele foi Ele foi lá pro teatro Achei Tava aqui dentro do bloco Ó, tá indo pra essa direção aí Lá pra baixo Pro, pro bloco do outro Pro bloco do outro Aí Foi, deu certo Abri a porta O portal tá fechado Você precisa coletar doze olhos do Ender Pra ativar o portal A gente tem... Sete Oito agora Tá faltando mais quatro agora É a boss fight Ah não Eu vou puxar um guia aqui rapidinho Que? Eu vou puxar um guia aqui rapidinho Ah, mas ele fica aí... sei lá Eu não tenho problema de jogar esse mapa de novo E aí fone? Puxa, puxa logo Puxa o guia, pode puxar Fazer né Terminar de fazer Já não tô nem podendo falar direito mais Tá morrendo Ah, Saitão, meu Deus Ah, minha cabeça tá doendo, cara Vê essa merda uma vez, Saitão Um vai ser das flechas, o outro vai ser do ovo É óbvio Ah, chega Tem um píro aqui Nossa... Tá, quem vocês tem arma encantada? Eu Tá Vai lá pra... Vai lá pro portal do Nether Lá vai ter um bloco de melancia Destrói ele Arma encantada ou arma com pep? Arma encantada A gente destruiu quantos creepers? Que? A gente destruiu quantos creepers? Ah, sei lá Você deve ter pego já Bloco de melancia no portal do Nether? É Na sala do portal do Nether Ah Aqui Foi Boa Mais Não tem ruim Ah, que susto Capítulo de Cuba Como é? Para mais Não tem um paraíso Ainda não tem um filho Deu Tiver Calma Pronto Ele spawna aonde? Depois ele spawna pra onde? Eu to com o guia aqui, já to vendo todos os spawns dele Pronto Agora um spawn Em cima do spawn Meu beco Pô que troço demorado hein Puta merda Eu espero que a basfait seja boa Depois me lembro de jogar mapa de story ai quando tiver templar rise Que vacila hein fome Ai leviatã é bom se deixar um tempão Cara toda sentada juro por tudo cara Acabada já Ta acabando já Ta acabando já Nem vamos dar amanha no recorde Talvez talvez já falei É que tem que começar cedo né Por causa da aula É se for fazer recorde tem que ser cedo mesmo Tem que começar de manhã Tem que começar de manhã É tem que começar de manhã O horário que eu comecei minha live da outra vez Não vai ser muito demorado Agora é só Pegar o pep que ai vai spawnar o olho Ah to bom Pega o pep ai Já vai vir no próximo Já vai vir no próximo Já vai vir no próximo Pegar o pep como assim Ó no olho nenhum Porra Preciso passar o round Oi Preciso passar o round Ah vai ser que tinha que fazer no round Não 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 Eu não ta ali em baixo ali ó Calma ai filha Calma ai filha Calma Peguei Boa Tá agora Quem tem Quem mais tem dinheiro Tá sou eu Porra Tem que ir pro Nether Ficar comprando munição Até a caixa quebrar Que cheiro de vento É Tá aí qual é o ultimo cara Já leu o ultimo O ultimo Vamo fazer isso da munição Arise Enquanto ele vai fazendo Ele vai fazendo outro Não mas vai todo mundo né Ah já veio o ultimo então Com medo Vocês pegaram O Steve dropou alguma coisa Tô aqui já cara Não sei se tem que ser em uma Nossa é muita grana É muita grana Chega ai gastei Todas as pontas não foi Tem muita grana Vai lá Ah eles estão em parte diferente mano Pro lado Aqui 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 Nessa daqui Vai pra nossa Eu vou e não é nem Esqueci o quanto ele foi Não é essa não lembra Tem vocês Vocês estão em outra Pô Ah não não Dejequei Que que tá então Não tenta cara vai Continua mano Eu vou procurar uma caixa diferente Calma ai Calma ai Quando tá apertando o botão Vou botar o pleite Saitama eu não to entendendo Que caixa que que é ai Então Eu também to entendendo Que caixa que ele foi Tá o fono Que? É o sinal Vem aqui mano Novati tem 70 Novati com Saitama junto Ele quase já Ajuda aí Ajuda aí Que lugar que tem Várias caixas shulker Ah caramba Ah velho tem muitos no mic Vem aqui Ah peguei 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 né Calma Morremos pra nada Eu achei que não ia ficar ali Eu tive certeza agora Literalmente na Eu vou morrer velho Ele me viu mano Ah mano Na hora que eu fui salvar mano Mano Eu não vi cara É o sinal É o sinal Olha que interessante Jogado na areia É cara O mapa é bom mano Só que a gente ta perdendo toda Toda emoção do mapa Não Não vi cara Ah ô Não era pra vir por aqui Só encontrou que foi vivo O Saitama que ta subido Subiu uma leva de subir pra ele Tem que inventar de ir também Mas foi me gravar aqui Vai ter flareia Vai passar ai você Pra salvar nós dois te manda os 10 play on the game Que merda Que merda Ai 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 Ajuda cara Ah cês tão controlando mano Dizem de salvar a gente Cara é pra você correr pra caz mano Eu tentei cara Vamos subir Veio que continue Oh meu Falta pro hoverou hoje Que eu volto junto Cara Vai parar de vencer de você Vai gastar tudo né cara Ah coi Não tem problema Tem dinheiro pra comprar não Mas É Ficou a delícia Tchau, tchau. Tchau, tchau.